Música Oferecimento Método Kaizen Evolução Contínua Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou aqui para mais um podcast Café com Terapia. E para você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. E que você possa desfrutar desse momento de bate-papo e absorver todo o conhecimento que a gente traz aqui para você. O Café com Terapia é um projeto voltado para que traga para você de forma clara e objetiva como as áreas da saúde e as práticas integrativas podem caminhar juntas. Sim, as terapias integrativas estão aqui para somar. E dado isso, nasceu o Café com Terapia. Uma forma de a gente trazer para você, para dentro de casa, uma forma de você entender um pouquinho mais de como as terapias podem te auxiliar para que você tenha uma qualidade de vida muito melhor. Então, vem com a gente que a gente vai começar. E hoje, nós estamos com a Ariane Wozniak. Foi um prazer em te receber, Ari. Obrigada por aceitar esse convite. E a Ari, ela é psicóloga junguiana, né? E ela vai trazer um pouquinho, vai conversar com a gente sobre como eu sei que eu preciso fazer terapia. Muitas pessoas têm essa incógnita, né? De fato, preciso? De fato, terapia é para todo mundo? De que forma eu posso buscar ajuda? Primeiramente, então, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. E eu acho que é bem comum a gente ouvir, né? Todo mundo precisa de terapia. Eu não acredito que todo mundo precise de terapia, mas é claro que todo mundo se beneficiaria com a terapia, né? Eu acho que o primeiro lugar ali, por que é tão difícil buscar terapia, saber se eu preciso de terapia ou não, é porque muitas vezes a gente coloca na conta da loucura o processo terapêutico, né? E isso não deveria acontecer. A psicoterapia, ela é mais uma ferramenta, assim como as outras terapias, assim como as consultas médicas, que vão te auxiliar naquilo que você precisa, né? Como eu sei que eu preciso mesmo de psicoterapia? Geralmente, a gente coloca essa questão quando você avalia como está a vida ali do paciente, né? Como está o teu sofrimento emocional, como está a tua irritabilidade, o teu estresse. Você está conseguindo dar conta da tua rotina diária ou não? Está muito difícil, né? Eu estou estourando demais ou eu estou com muita preguiça de sair da cama, eu não vejo mais motivação no meu dia a dia, ou eu ando muito ansioso a ponto de ter que parar a minha rotina para seguir em frente. Então, eu diria que o sofrimento emocional é o principal balizador ali para precisar ou não fazer terapia, né? E nisso, os médicos acabam nos auxiliando muito, porque geralmente essa pessoa vai buscar, então, um pronto-atendimento ou essa pessoa vai buscar um médico de confiança e aí o médico meio que coloca um limite, assim, não, isso não é só físico, você precisa ir para a terapia, você precisa trabalhar com as questões emocionais e tudo mais, né? Mas a questão do benefício da terapia, da psicoterapia, ela vai muito além do que tratar sintomas, né? A gente começa muitas vezes pelo sintoma, porque esse é o modo como que algumas pessoas chegam no consultório, mas a partir disso a gente começa, então, a trabalhar realmente com toda a vida do paciente, como está gerindo a vida, como ele está gerindo as emoções, como ele está seguindo no dia a dia dele, porque muitas pessoas, elas esquecem que o nosso corpo, ele é um só, né? É a nossa mente, ela não está desconectada do nosso corpo, do nosso mental, do nosso espiritual. É, nós somos um só e temos que trabalhar, então, todas essas áreas para que a gente caminhe bem na nossa vida. E aí, quando a gente começa a abordar isso, pergunta do sono, pergunta da alimentação, pergunta como estão os relacionamentos, a pessoa, tá, mas eu vim aqui para tratar isso, tá? Só que isso é só a pontinha do iceberg, vamos dizer assim, né? E aí, a questão também, quando você busca a psicoterapia por outros motivos, que não é um sofrimento intenso emocional, ela pode te ajudar muito nessa auto-percepção, nesse modelo de se relacionar, porque muitas vezes, a gente só está repetindo aquele padrão que a gente aprendeu lá na infância, com os nossos cuidadores, ou com a nossa família, na nossa escola, né? A gente repete muito esses padrões até começar a tomar consciência. Opa, peraí, eu sou assim? Ou eu posso ser diferente? Eu posso mudar isso que me faz mal? Ou eu posso refinar um pouco mais todo esse processo? Eu posso me relacionar melhor com as pessoas, né? Teve uma época, hoje não é tão usado, mas aquela síndrome de Gabriel, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Muito pelo contrário, você pode ter uma vida muito mais saudável, com umas relações muito mais saudáveis também, e não aquela vida atribulada, onde você só tem queixa, briga, discussão, cansaço, sono. Esse não é o sentido da vida. O sentido da vida é que você consiga aproveitá-la, né? Que você consiga seguir em frente. É óbvio que o sofrimento, ele traz um certo amadurecimento para a gente, mas eu não preciso sofrer a vida inteira. Eu posso trazer esse sofrimento, acabar aceitando ele como parte do processo, mas eu vou tomar consciência do que me levou até esse lugar. O que eu posso fazer? O que eu posso mudar, então? E isso vai acontecendo no processo terapêutico. Interessante, Ari. E dentro do consultório, os meus clientes, né? Eu falo muito, né? Que quando a boca cala, o corpo fala, né? Sempre. Então, como eu trabalho com massagem terapêutica, acupuntura, terapia com florais, é uma porta de entrada às terapias integrativas. As pessoas ainda têm esse, ah, eu não vou buscar um psiquiatra, não vou buscar um psicólogo, mas um terapeuta, ok. E isso é um bom sinal, né? Porque as práticas integrativas já estão aderidas no SUS, né? E eu fico feliz quando essas pessoas vêm, porque eu sou uma terapeuta que, sim, eu acredito na terapia, na psicoterapia. A área está aqui, a gente, né? Sempre está trocando muita informação. Porque, sim, às vezes a pessoa vem com algo mais superficial a ser trabalhado. E pode ser que eu consiga trabalhar. Mas, na grande maioria das vezes, é preciso encaminhar para o psicólogo e, às vezes, até para o psiquiatra. A pessoa está com uma ideia suicida e procura um terapeuta. E o terapeuta, ele não é habilitado para tratar isso. Né? Você consegue dar um suporte. Eu falo muito assim. Apolimento. Apolimento. Uma partida de vôlei, por exemplo. O terapeuta integrativo é quem vai levantar a bola. Ok, você veio, você abriu, você trouxe o que precisa ser trabalhado. Olhamos, agora vamos para o próximo passo. Vamos para um psicólogo. Onde, de forma mais aprofundada, consegue trabalhar e elaborar essas emoções. Então, é muito importante você entender o que está acontecendo. E, ah, tenho dúvidas do que eu estou sentindo, porque eu estou sentindo, por exemplo. Ah, é normal as pessoas, ah, minha vida está uma correria, como se isso fosse legal. Ai, estou correndo, estou agitado. Gente, vocês não têm noção como eu adoro ter o meu tempo de qualidade, de sentar numa cafeteria, pegar o meu cafezinho e ficar assim, na caixinha do nada. Não é só homem que pode ficar na caixinha do nada. Eu também fico. Porque é gostoso. Eu diria necessário. Sem dúvida, né, eu indico muito para os meus clientes, Ariá, o livro As Cinco Linguagens do Amor. Maravilhoso. Porque ensina muito mais, né, foi voltado muito no início, né, para relacionamentos, né, amorosos entre homem e mulher. Mas ele ensina muito mais do que isso. Como, por exemplo, você aplica a sua linguagem do amor com você? Justamente. E eu acho que é muito isso, você trazer esse autoconhecimento. Poxa, eu não percebi, então, que é por isso que eu fico tão chateada quando alguém não faz a comida para mim. Ou quando alguém não me ajuda a lavar louça. Se essa for a sua linguagem do amor, né, os atos de serviço. Agora, tem gente que ama dar presente aí quando não recebe, né. Poxa, a pessoa não gosta de mim, olha, ela nem ligou para me retribuir. Porque essa é a tua linguagem do amor. Eu acho que você perceber que é isso e que o outro nem sempre vai ter a mesma linguagem. É você poder ver o amor que ele pode dar, então, em atos de serviço ou em presença de qualidade. Não é só para o outro, é para você mesmo. É porque a psicoterapia, ela é nada mais é que você olhar para dentro. Então, como eu vou me relacionar com o outro sendo que eu não sei me relacionar comigo mesmo? Né, então, você entender das suas emoções. Mas, estou sentindo medo, por que eu estou sentindo medo? Estou sentindo raiva? Ou, por exemplo, né, acho que um dos outros fatores é você perder a vontade de fazer aquelas... A vontade de fazer as coisas que você mais gostava, né. Isso é terrível, vamos colocar assim, né. Porque ultimamente, no próprio consultório, às vezes eu faço uma pergunta básica. O que faz tempo que você não faz e que você gostaria de fazer porque faz muito bem, porque você ama? A resposta é, eu não lembro nem o que eu gosto de comer. Nossa, eu não lembro qual foi a última vez que eu saí passear. Nossa, eu não sei o que eu gosto de fazer, eu não tenho hobby. Como assim se é isso que te alimenta? Então, a pessoa vai perdendo a conexão com ela mesma, com o seu mundo interno, né. E essa conexão com o mundo interno é o que vai refletir no mundo externo. Não tem como. Uma pessoa que ou ela está depressiva, ou ela está ansiosa, ou ela está com algum outro problema, alguma outra questão emocional, tudo em volta vai parecer negativo, tudo em volta vai parecer horrível. Por quê? Porque ela está usando uma lente errada, ela está olhando tudo o que está acontecendo de uma maneira e interpretando de outra. Então, é muito real quando as pessoas falam que você precisa estar bem internamente e aí o mundo também vai parecer diferente. E com isso eu não estou dizendo que nós não temos problemas, que o mundo não está entrando em colapso, que tem guerras e tudo mais. Mas se você consegue fazer a tua família, com quem você convive e tudo isso, esse mundinho um pouco melhor, é a partir dele que você vai poder, então, ajudar o mundo lá fora. Porque muitas guerras, muitas coisas acontecem porque a pessoa não está bem consigo mesma, ou porque ela está projetando lá fora uma coisa que está dentro dela, né. E as pessoas que estão por trás de tudo isso, querendo ou não, elas entendem muito dessa linguagem inconsciente que leva as massas a fazerem coisas terríveis em nome de alguma coisa. Então, é muito importante você se olhar, você se conhecer e perceber. O que geralmente ativa o meu medo? O que ativa a minha ansiedade? O que ativa o meu processo de impulsividade? Muitas vezes eu não sei, eu estou tão automático, tão automático, que eu não faço ideia, a ponto de não saber mais o que eu gosto de comer, o que eu gosto de ouvir, ou o que eu gosto de fazer para relaxar. Bem interessante essa colocação. E também, Ari, acho que a importância da família nessa avaliação, né. Porque, às vezes, por estar exatamente nesse automático, eu não consigo perceber. Mas o meu marido, a minha mãe, né, os meus amigos, o meu entorno, eles conseguem perceber. E para você, como é a participação da família nesse processo terapêutico? Eu acho que tem importância em dois pontos também, né. Muitas vezes a gente não leva em conta. Ah, porque a minha mãe, o meu marido, porque meu amigo me fala que eu estou chato, ou que eu estou muito irritadíssimo, eu estou estourando. Tá, mas olha, eu estou cheio de serviço, ah, eu estou cheio de coisa, eles não entendem. Ok, mas receba isso, então, pelo menos com um toque a ponto de dizer, ok, então, eu vou ver por que eu estou assim. Porque, às vezes, não é só pegar no pé, não é só encheção de saco. Eles estão vendo, eles te conhecem, eles querem o melhor para você na maioria das vezes, vamos colocar assim, né. Então, dê atenção e se dê a chance, pelo menos, de se questionar. Poxa, será que é isso mesmo? Será que alguém está me dando um toque porque realmente eu estou passando do ponto? E o outro ponto que a família é importante é em manter o processo terapêutico. Porque muitas vezes, principalmente em casos de transtorno, eu vou precisar, então, dessa rede de apoio da família ali colaborando no processo, entrando no processo junto com o paciente, porque ele ainda não é capaz de se reorganizar sozinho, muito no começo ali da terapia. Então, se a família está junto, se a família está apoiando, se a família está olhando a terapia como algo positivo, isso ajuda muito o paciente a seguir com o processo. Agora, se a família já vem com o estigma, se a família já vem tirando sarro porque você é louco, porque você está indo para a terapia, ou porque, ah, isso não adianta de nada, você vai lá só falar, né. Atrapalha muito o processo terapêutico, porque é como se a pessoa tivesse que esconder, se envergonhar de estar fazendo um tratamento, que só vai fazer bem para a saúde dela. Assim como se fosse um tratamento para gastrite, um tratamento para diabetes, um tratamento mais fisiológico, vamos colocar assim. Legal. E, Ari, a outra abordagem que eu gosto muito são as faces do luto, né. Muitas pessoas entendem o luto quando você perde alguém querido, né, na família, mas existem outras formas de passar pelo luto e, às vezes, a pessoa, ela não dá a devida importância para isso, né. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, o luto, ele acontece sempre que a gente perde algo de muito valor. E não precisa ser só o ente querido, né. O luto, ele acontece também quando você perde um grande amigo por uma briga ou por um desentendimento que você vê que é muito difícil e você roube a relação. O luto também acontece nos rompimentos de relacionamentos amorosos ou a pessoa que foi embora e você não sabe quando mais vai vê-la, ainda que você goste dela. É o luto da presença física da pessoa, né. E o luto vai ter as suas fases ali. Tem a fase da negação, tem a fase da barganha que você faz consigo mesmo. O luto, ele caminha por fases que não são tão delimitadas, vamos dizer assim. Mas é normal que tenha horas que você entre no processo de nossa, parece que isso não aconteceu, parece que está tudo normal. Tem horas que você se pega tentando fazer uma barganha com Deus, com o universo ou tentando entender por que que você mereceu isso, né. Tem horas que você entra naquele processo de raiva do mundo, de raiva da pessoa que se foi, seja ela falecida ou viva, como se ela tivesse abandonado. E você volta pra esse lugar de abandono muito infantil. E porque você se sente perdido no mundo, né. Até que chegue, então, o processo ali da aceitação, o processo onde você consegue, vamos dizer assim, internalizar, então, as fases dessa pessoa dentro de você. E aí ela para de fazer essa falta mais patológica do lado de fora e ela começa a ser introjetada. E aí a imagem dessa pessoa fica um pouco mais organizada dentro de você. Aí começa o processo de aceitação e aí você sai desse luto. Mas, de novo, isso não é delimitado. Você pode estar numa fase, alguma coisa te levar pra outra e aí depois volta. E se você acha que você não está conseguindo lidar bem com isso, o processo terapêutico também pode te ajudar. Porque tem um tempo, digamos assim, em que você vai ter que viver isso, vai ter que sofrer, chorar, trazer memórias. E tudo isso é o processo de internalizar a pessoa ou o fato que aconteceu dentro de você. Depois disso, a gente já começa, então, a dizer que é um luto mais patológico. Por quê? Porque aí a pessoa está fixada em alguma coisa ali que ela não conseguiu elaborar muito bem. geralmente a gente dá esse tempo de um ano, que são as vivências das datas comemorativas, tanto do casal, do relacionamento, da família, dos acontecimentos marcados anualmente que vão fazer, então, parte desse processo. Aí depois, quando você percebe que isso ainda está muito pesado, se você ainda não procurou ajuda, é claro, aí sim se faria necessária essa busca dessa ajuda. E também nesse processo anormal, que você tenha o humor mais deprimido, que você tenha momentos mais ansiosos. Só que hoje a vida, ela está tão automática e tão rápida que é como se em dois meses você precisasse sair do luto. É como se, como assim, você está chorando por aquilo ainda? Como assim você está sem vontade de vir trabalhar? Como assim está sem sentido a sua vida? Gente, espera aí, né? Essa é a vida. A gente precisa lidar com as coisas para que então a gente possa passar por elas e não só pular, digamos assim, o processo. É, e o luto é muito assim, né? Você passar pelo luto, não viver o luto. Ah, eu preciso viver o meu luto e sofrer para o resto da vida. Não. E também, assim, cada pessoa tem o seu tempo. Sim. Né? Dentro dessa questão que você coloca da negação, né? É muito comum. A pessoa dizendo, já superei, já passei e está tudo certo. Aí até é muito comum em relacionamento, a gente ver as comparações, né? Porque a mulher, ela fica enclausurada, trabalha as suas emoções, seis meses sai ali linda, leve e solta. O homem já não. Já no primeiro dia ele já vai para balada, já vai para farra e tal. E aí depois, seis meses depois, é ele que cai. Por quê? Porque ele simplesmente botou para debaixo do tapete. E não é isso, né? As emoções, elas precisam ser sentidas de fato, né? Então, seguinte. Se está vindo alguma coisa, se vem uma tristeza, se você sentiu, dá vazão para isso. Sim. Né? Então, se você não consegue, com as suas ferramentas, né? Até a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Da importância da atividade física, da alimentação, né? Para as emoções, a gente acha que não tem nada a ver. Mas é... O nosso corpo, ele é um sistema único, né? Então, não existe dissociação. Mas é você perceber, existe algo de errado. E como é que eu vou buscar auxílio, né? E a forma de pedir ajuda, né? Existe essa questão das redes sociais muito, né? Ah, eu não posso dizer que eu estou triste. Sim. Né? Então, eu acho que entram os dois opostos. Tem aquela pessoa que não diz que está triste de maneira nenhuma e tem aquela pessoa que vai usar da rede social para dizer o quão triste ela está. Porque ela não consegue pedir ajuda de outra maneira, né? Então, eu falo que não importa qual vai ser a porta de entrada. Se é o médico, se é o terapeuta, se é o psicólogo. Às vezes, até o fisioterapeuta, o treinador físico. Porque são essas pessoas que muitas vezes vão dar aquele toque e a pessoa vai ouvir de um modo diferente, né? Eu tenho uma paciente que é lá e fisioterapeuta e com muita frequência ela acaba me encaminhando pacientes. Porque ali no processo semanal em que ela está com aquele paciente ajudando no que ele precisa, ela vai ouvindo a queixa, ela vai ouvindo o que está acontecendo na vida dele, ela vai percebendo o modo com que esse paciente chega e ela fala, olha, você não acha que agora está na hora de você buscar ajuda? E essa parceria entre os profissionais, esse modo de olhar o paciente como um ser único e não, ah, eu sou fisioterapeuta, eu vou cuidar aqui, agora sou da perna dele, sou do braço dele ou o médico, né? Ah, não, ele falou que está com gastrite, eu vou cuidar aqui do estômago e pronto. Não, é entender que é muito importante essa porta de entrada, assim como você falou. Ok, ele aceita ir lá, receber uma massagem, fazer uma barra, fazer alguma coisa e ali é o jeito que ele encontrou, é a frestinha daquela cicatriz que começou a entrar a luz, vamos colocar assim, e ele se permitiu olhar para aquilo. Às vezes é o que ele consegue e é o que eu digo, dê valor, dê importância para essa pessoa que está contando para você alguma coisa. Provavelmente é o único jeito que ela conseguiu pedir ajuda. Outro tabu que é muito ainda colocado em xeque é a intervenção medicamentosa, né? Bastante pessoas pensam, ah, eu não preciso tomar medicamento, né? E o quão necessário é em algumas situações para que a psicoterapia possa fazer efeito, né? Justamente isso acontece porque as nossas emoções, elas são moduladas também por neurotransmissores, por toda essa questão química do nosso organismo. Eu costumo dizer, o medicamento, ele não vai te deixar sem sentir nada. Se ele estiver fazendo isso, ele está agindo errado, né? A conduta não está sendo legal. Mas, se em alguma situação, a gente começou a psicoterapia, a gente já está ali entrando com estratégias, trabalhando a parte emocional, muitas vezes a comportamental, ativando as coisas e você não está conseguindo ainda sem seguir, é a hora de encaminhar muitas vezes para o médico e ele fazer essa avaliação. A gente tem uma linha de base de funcionamento, né? Se você está muito abaixo dela ou muito acima, você vai perceber tudo isso e você não vai conseguir se regular, você não vai conseguir atingir os objetivos que aos poucos a gente vai colocando no processo terapêutico. Muitas vezes você não vai conseguir nem entrar em contato com aquela emoção mais forte, aquela emoção mais profunda, porque você está desregulado. Então, o objetivo da medicação é que você saia lá de baixo e venha para a tua base, para quem você é naturalmente, vamos colocar assim, ou para que você desça até a tua base e aí a gente trabalhe com você, com as tuas emoções, com toda essa questão inconsciente, com tudo isso que abarca o processo terapêutico. E não é de maneira nenhuma para fazer com que você não sofra, não chore, não sinta. Então, eu sempre bato nessa tecla. Procurem profissionais capacitados para que eles te coloquem na tua base e não para que eles tirem você da tua base. Não adianta você procurar um médico e dizer que você não quer mais sofrer, que você não quer mais sentir. Ele vai te ajudar para que entre na base e aí, pelo processo terapêutico, você aprenda a lidar com isso. Muitas vezes, é claro, você vai conseguir modificar o ambiente em que você está inserido, mas quando você não conseguir, o processo terapêutico vai te ajudar a aceitar isso e aí é hora de você entender se você precisa sair disso ou aprender a trabalhar com isso. Então, são várias nuances no processo e isso é muito individual. Não tem uma receitinha para todo mundo, assim como um medicamento, não dá para pegar o da amiga. Não tem um medicamento para todo mundo. Exatamente. E essa questão também dos neurotransmissores. Muitas pessoas não sabem, mas o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. A forma como você se alimenta vai interferir nitidamente nas suas emoções. Por quê? Se você tem uma alimentação cheia de açúcar, consequentemente, o seu nível de ansiedade vai aumentar. O seu corpo vai inflamar. Então, às vezes, você fazer uma dieta alimentar, regular a sua alimentação de forma com que possa auxiliar nesse processo, é muito importante a prática da atividade física. Quando eu recebo os meus clientes, eu começo a conversar ali e tal, e daí eu já pergunto, como é que está o solo? Como é que está a atividade física? E a alimentação? Tá, mas eu quero tratar minha enxaqueira. Justamente. Justamente. Não existe como você dissociar. Então, por exemplo, níveis elevados de estresse te levam a níveis de ansiedade. Níveis elevados de ansiedade pode te levar para uma síndrome do pânico, depressão. Então, assim, nada é do nada. Não entendo isso. Às vezes, as pessoas chegam assim, nossa, do nada eu estava bem e apareceu um câncer no meu intestino. Não foi. O seu corpo, ele deu os sinais. Voltando àquela fala, quando a Bluka cala, o corpo fala. Então, assim, você entender esse processo de que o meu solo, a minha rotina de solo vai interferir 100% no meu dia. Então, se você não dorme bem, você vai acordar mais estressado e vai discutir com todo mundo. Aí a gente está falando de outras pessoas. Aí já vai fazendo aquela bola de neve de emoções, né? Justamente. E o que acontece, né? Hoje em dia, a nossa alimentação, ela não tem muita comida de verdade, vamos colocar assim. Comida que a minha avó, que a minha bisavó, que é comida. E todas essas comidas, esses alimentos industrializados, eles acabam fazendo com que a nossa, a barreira do nosso intestino, ela fique um pouco mais, mais aberta, vamos colocar assim. E tudo aquilo que não deveria passar para a nossa corrente sanguínea, acaba passando e inflamando o nosso corpo. Com essa inflamação, o nosso cortisol aumenta, a questão da nossa adrenalina fica impactada, a dopamina, a ocitocina, todos esses hormônios que estão ligados aos nossos processos emocionais. Então, se eu não tenho uma alimentação bacana, eu posso sentir isso no meu físico, mas eu também posso sentir isso no meu emocional. Tem a questão também do exercício físico. O exercício físico vai fazer com que o meu corpo simplesmente come para a função dele. Porque o nosso corpo foi feito para estar em movimento. Por mais que a gente busque o repouso. O nosso corpo, se ele não estiver em movimento, ele vai economizar energia. Quanto mais economia de energia, menos disposição. Quanto menos disposição, mais o meu humor fica rebaixado. Isso vai acontecendo como uma cascata e aí, de repente, você não vê por que você está cansado, por que o fim de semana não é suficiente. Mas, às vezes, você fica dormindo o fim de semana inteiro. Isso não é descanso. Descanso é você se conectar com você, com a natureza, com coisas que vão te reenergizar, que vão reparar todo esse processo que o seu corpo sofreu durante a semana. E eu costumo dizer que, se está chato acordar na segunda-feira para trabalhar, tem alguma coisa errada. Porque não é só para o seu fim de semana ser legal. É para o seu dia ser bacana. É para você ir construindo ali o que você gostaria, de uma maneira saudável. A gente entende que tem gente que não consegue ainda fazer isso. Mas o objetivo é que, aos poucos, você consiga se organizar para ter uma vida. E não para ter isso que a gente, muitas vezes, chama de vida, mas que a maioria só sobrevive. Né? E a questão do sono, o sono tem essa função reparadora no nosso organismo. Eu adoro um livro do Luno Khabra, que ele coloca o nosso corpo com homenzinhos que vão fazendo seus tons de trabalho, que seria o ciclo circadiano. E aí, se você não respeita isso, se você não conhece isso, você vai fazendo com que tudo fique colapsado. E aí, de repente, você não entende por que você está todo bagunçado. Né? E o nosso sono, ele não começa a hora que a gente deita na cama. Na verdade, ele começa quando a gente levanta da cama. Quando a gente está levantando, o impacto que tem no despertador, no nosso dia a dia. Porque se eu acordo sozinha, eu vou acordar muito bem, porque eu termino aquele ciclo e aí eu despertei. Mas, se eu colocar um blackout, se eu ir dormir com o celular lá e dormir de madrugada, é óbvio que o meu corpo não vai entender que, opa, começou a clarear o dia. Então, eu vou mandar um sinal lá para que o seu corpo comece a produzir outro hormônio, e não mais o da melatonina. É sim que ele produza hormônios que vão te fazer despertar e ter um dia onde você está mais disposto, mais energizado. Às vezes, o teu dia a dia é muito focado em tecnologias, a gente trabalha com isso o tempo inteiro, mas que, então, a hora que eu chegar em casa, eu consiga me desconectar um pouquinho. Que, no meio do dia, eu pare para tomar a minha água, que eu pare para tomar o meu cafezinho, mas que eu não esteja lá no celular engolindo café. Não, que eu pare, que eu dê uma respirada profunda, que eu sinta o cheirinho do café ou do chá que eu for tomar. Tudo isso faz, então, com que o teu sistema dê um leve reset, e aí sim consiga seguir muito mais disposto. Eu adoro dizer para os meus pacientes, dá aquela espreguiçada gostosa, faz com que o teu corpo entre em contato com tudo que está acontecendo. Traga a consciência corporal para o teu dia. E aí, quando você chegar em casa, outra coisa muito importante, tenta deixar a tua casa aconchegante, tenta trocar os focos se você tem lâmpada branca, porque isso não é natural da nossa vida, isso não é da natureza. Então, o teu corpo não entende. Se você tem lá o foco um pouco mais avareladinho, a luz um pouco mais quente, ela vai imitar a luz do sol. E ela vai te colocar, então, em processo de relaxamento, de desligamento, para que quando você vai deitar, o teu corpo esteja preparado para dormir. E não super aceso, super elétrico. Por quê? Porque tem luz branca, porque tem TV ligada, celular ligado, tudo ligado, você ligado no 220. E aí, sim, começam os rituais do sono. Você vai tomar um banho quente, você vai se conectar com você, você vai desligar os aparelhos, você vai deitar na cama, fazer a sua respiração, sua meditação, sua oração, enfim, aquilo que te conecte com você. Para daí mais, desligado, você deitar e dormir. Então, esse processo do sono, ele não é tão simples como a maioria, imagina. Não é só tomar um remédio e pronto, eu vou dormir, ou tomar uma melatonina que está faltando. Tudo isso a gente pode resolver, ou tentar resolver a princípio, para depois ir para a medicação. E não ao contrário. Putz, a medicação não faz efeito, o médico não funciona, nada funciona, vou ter que ir para a terapia. O processo pode ser inverso e pode ser mais saudável também. Com certeza. Yari, para a gente encaminhar para o finalzinho do nosso podcast, gostaria que você colocasse mais uma vez, vamos colocar aí cinco principais fatores que eu tenho que acender a luzinha, estou precisando de fazer terapia. Você não está conseguindo seguir com a sua rotina diária, você está muito cansado, você está exausto, isso pode ser físico, mas provavelmente já transbordou o emocional, e aí foi para o físico, e aí você não está sabendo gerir. A questão do solo, insônia é um sinal que não tem como discutir. A questão do estresse, como que você pode perceber o estresse? Você está muito mais cansado, você está muito mais irritado com tudo, você está mais choroso. Isso também é um ponto muito importante de se perceber, porque às vezes a gente chega aí para o pronto atendimento achando que está tendo um infarto e é uma crise de ansiedade. o ponto que o corpo chegou de transbordar tanto e fazer você parar na marra, porque tem algo muito errado aí. Acho que outra questão, e como vão os seus relacionamentos? Será que todo mundo está se afastando de você? Será que o mundo inteiro está errado? Só você está certo? Isso também é um ponto bem específico, em que às vezes as pessoas chamam com a queixa de que estão sozinhas, estão sem ninguém, todo mundo deixou de chamar para sair, de querer conversar, que todo mundo só reclama. Mas e aí, será que não tem algo que fez então com que você já não estivesse bem e acabasse descontando nessas pessoas, ou até mesmo não conseguindo interagir bem? Eu acho que seria isso. Legal. Ari, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o convite, vai ser sempre bem-vinda também. Obrigada. mais podcasts e queria que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal que está nos acompanhando. Eu acho que a mensagem que eu digo é ouça você, ouça o seu corpo, ouça a sua intuição. Só que preste atenção, porque às vezes esses canais, eles já estão tão trancados de tanta informação, tanta informação, já estão transbordando e você não consegue olhar que aí às vezes o corpo já não está nem falando mais, ele está gritando. E se o teu interior e se o teu corpo e se a tua morada não estiver bem, nada para fora vai estar bem. Nada vai te satisfazer. Nada vai fazer com que você tenha uma vida de qualidade. Então, para você que ficou até aqui no final do podcast, meus parabéns. Você é uma pessoa diferenciada e sem dúvida todo conhecimento é válido, mas não deixe de passar para aquela pessoa ai, fulano precisava ouvir isso. Encaminha para essa pessoa. Esse projeto tem o objetivo de trazer conhecimento e trazer clareza. E se você teve algum insight, se você tem alguma dica, alguma sugestão de conteúdo, manda para a gente também que a gente vai avaliar com muito carinho. E no dia 2 de março aqui em Ponta Grossa vai acontecer o Café com Terapia Presencial. Então, nós vamos trazer aí quatro profissionais de diferentes áreas para estar falando um pouquinho sobre a saúde mental, sobre o preparo físico e sobre como você pode ter uma melhor qualidade de vida. Então, não deixe de seguir a gente e a gente espera por você. Até mais! Música 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 Música